Fala investidores, como é que vocês estão? Cara, tem menos de um mês aí pra você declarar seu imposto de renda e pra você que tem banco Inter e ainda não fez suas declarações principalmente pra você aí que tem algum fundo de investimento ou dinheiro na conta corrente eu vou gravar esse vídeo aqui exatamente pra você eu vou te ensinar em menos de 10 minutos pode colocar o cronômetro aí deixa eu ativar o cronômetro aqui vou colocar pro editor passar o cronômetro aqui no canto da tela aqui vai ver que em menos de 5 minutos eu vou te ensinar a fazer a declaração de imposto de renda bem prático, bem operacional bora lá? antes de começar então lógico esmaga o like aí se você sabe que o canal é bom e pra você que não sabe segura aí um pouquinho o like no final do vídeo se eu te ajudei a declarar um imposto de renda no banco Inter você deixa o like no canal e se inscreve, beleza? então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é abrir aí o seu computador vai digitar no Google declarar imposto de renda aí digita o aplicativo só pra ficar mais fácil de você encontrar aí vai aparecer esse primeiro site aqui ó download do programa de imposto de renda clicou, vai aparecer essa página pra você você vai clicar aqui em baixar programa deixa eu selecionar aqui você vai clicar aqui ó em baixar programa, beleza? clicou em baixar programa vai baixar esse aplicativozinho aqui pra você ó IRPF você vai clicar aí pra instalar tô te ensinando tudo aqui ó você vai clicar pra instalar vai fazer os processos de instalação só ficar clicando seguinte, 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 seguinte eu vou cancelar aqui nem dá pra cancelar vou fazer junto com vocês é só ir clicando avançar avançar e aí você cria um atalho na área de trabalho e pronto eu vou clicar cancelar aqui porque eu já fiz isso, tá? e eu tenho aqui o programa vai aparecer essa tela aqui pra você ó IRPF 2022 declaração de ajuste anual e aí o que que você vai fazer agora? você vai entrar aí no seu aplicativo do Banco Inter eu vou dar um pause aí no vídeo você vai parar de me ver porque eu preciso pegar meu celular pra gravar a tela mas eu vou ficar com você o tempo todo aqui, beleza? dá uma olhada aí você vai abrir o aplicativo do Banco Inter vai fazer exatamente esses passos então galera, vocês vão abrir aí o aplicativo do Banco Inter vai clicar aqui na lupinha isso aqui é uma facilidade muito grande, né? do que o Banco Inter criou e aí você só vai digitar aqui ó informe já vai aparecer aqui pra você informe de rendimentos você clica aí em informe de rendimentos vai aparecer essa tela aqui pra você você consegue selecionar o ano, né? mas a gente quer agora a declaração 2022 a gente tá declarando agora em 2023 a gente tem o prazo até maio aí a gente quer declarar o IRPF de 2022 então o que a gente vai fazer? a gente vai clicar aqui em gerar demonstrativo vai perguntar pra você se você quer compartilhar pro WhatsApp ou receber por e-mail vou colocar aqui receber por e-mail que eu vou compartilhar a tela do meu computador pra você, beleza? aí depois você fez isso vamos voltar aqui pro computador depois que você entrou aí no aplicativo solicitou o informe de rendimentos você vai entrar no seu e-mail e já vai ter chegado olha só aqui ó foi recebido às 11h12 então eu vou clicar aqui seu informe já está disponível vou clicar aqui pra baixar o informe de rendimentos vou abrir aqui ó o informe de rendimentos daí vai baixar esse PDF aqui que é o seu informe de rendimentos você precisa informar os 6 primeiros dígitos do seu CPF, tá? então depois que você informou os 6 primeiros dígitos vai abrir aqui pra você e olha só o que que vai aparecer aqui pra ti ó informações consolidadas daí aqui ó vai tá bens e direitos e é aqui que a gente começa a nossa declaração não esquenta que se você investe através do Banco Inter tá? fundo imobiliário ação vou te ensinar tudo aqui então fica até o final do vídeo vamos passar aqui primeiro essa parte de bens e direitos então você vai chegar agora vai abrir lá o aplicativo que você acabou de instalar daí você vai clicar aqui no canto superior ó tá aqui ó nova você vai clicar aqui em nova deixa eu minimizar aqui pra poder chegar um pouquinho mais pra cá vou tentar colocar as duas telas no mesmo lugar colocar as duas telas abertas ao mesmo tempo você vai clicar aqui em nova clicando aqui em nova vai aparecer isso aqui pra você, tá? você pode iniciar a declaração em branco ou fazer uma pré-preenchida se você já preencheu alguma vez tá? se você não preencheu isso aqui nunca nenhuma vez vai aparecer pra você digitar seu CPF e se cadastrar mas isso é bem fácil inclusive eu já ensinei fazer essa parte nesse outro vídeo aqui onde eu ensino declarar os rendimentos da Nubank tá? e quem investe da Nubank também vai conseguir fazer sua declaração através desse vídeo se você nunca abriu clica aqui nesse vídeo assiste lá a primeira partezinha e depois volta pra cá olha só depois você fez isso clicou em nova e já se cadastrou aí você vem em abrir e aqui eu vou clicar na minha parte no meu CPF aqui no meu PF vai abrir o aplicativo como a gente quer deixa eu maximizar aqui pra você entender como é que funciona daí a gente tem aqui o informe de rendimentos bens e direitos e temos aqui o aplicativo aberto então o que a gente vai procurar tá vendo aqui na ficha de declaração a gente tem tudo que a gente precisa aqui então vamos lá procurar bens e direitos cliquei aqui em bens e direitos inclusive aqui isso aqui foi a declaração que eu fiz junto com vocês da Nubank então se você quiser aprender é só clicar no vídeo aí que eu vou deixar na descrição vai clicar aqui em novo vamos clicar em novo aí aqui ó olha pra você ver o quanto é simples e olha o cronômetro aí que eu não vou demorar não primeira coisa que você vai fazer é selecionar o grupo e tem tudo aqui ó grupo 6 depósito, avista e numerário então você vai pegar aqui vamos selecionar aqui ó grupo 6 o código o código também tem lá no informe de rendimentos ó código 1 depósito em conta corrente ou conta pagamento então vamos colocar aqui código 1 e agora a gente seleciona aqui Brasil né já vai estar selecionado CNPJ da própria instituição se a gente clicar aqui tem o CNPJ também da própria instituição vamos CTRL C aqui CTRL V discriminação é saldo em conta corrente já tá tudo aqui ó descrição tá e aí agora é só você digitar né a sua agência e seu banco e aí você vai colocar a situação que você estava no início de 2021 e no final de 2022 que é isso que a Receita Federal quer saber quando você iniciou 2021 quando você terminou em 2022 beleza então vou selecionar aqui ó banco digita aí inter né vai aparecer aí pra você ó banco inter daqui a agência vamos digitar você digita ali só agência depois que eu digitei aqui banco inter digitei a minha agência eu vou colocar aqui ó situação no dia 31 do 12 2020 né que é o início de 2021 tá aqui ó situação em dezembro de 2021 6 e 60 então vou digitar aqui ó iniciei lá com 6 e 60 e terminei com 324 e 76 então 324 e 76 vou afirmar se é isso mesmo pronto depois que você fez isso olha só pra você ver o quanto é difícil pá ok já era pronto tá declarado aí é os seus bens e direitos quem tem movimentação né de fundos imobiliários de fundos de investimento de ações que você negociou aqui no banco inter o que vai aparecer pra você vai aparecer uma nova abinha dizendo rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e aí vai aparecer os mesmos dados pra você por exemplo se você investe lá em MXRF11 vai tá aparecendo pra você Max Renda Fundo de Investimento Imobiliário se você investe por exemplo no CPTS11 aparecer lá Capitania Fundo de Investimentos Imobiliários aí você só vai trocar é você só vai trocar a descrição e um detalhe aqui ó ao invés de bens e direitos lembra que eu te falei que vai ter sujeitos a tributação exclusiva você vem aqui ó rendimentos sujeitos a tributação exclusiva deixa eu colocar uma setinha aqui ó então você vai clicar aqui vai abrir a mesma coisa olha só aqui na Nubank eu ensinei fazer essa parte porque lá na Nubank eu tinha investimentos de tributação exclusiva tá porque lá eu tinha um CDB então como o CDB é renda fixa é sujeito a tributação exclusiva eu precisei declarar aqui nos rendimentos sujeitos a tributação exclusiva se você quiser ver como que isso funciona na prática é só clicar aqui pra ir lá pro vídeo da Nubank tá ou aqui na descrição não sei onde vai ficar mas no banco int funciona a mesma coisa você vai adicionar vai vir em tipo de rendimento e aí você vai colocar código 6 rendimento sobre aplicações financeiras deixa eu apagar essa seta aqui daí aqui ó vai aparecer aqui o beneficiário daí você só vai colocar aqui daí você só vai colocar aqui CNPJ da fonte pagadora o nome da fonte pagadora vai aparecer tudo aqui pra você vai ser o CNPJ do Banco Inter vai ser o nome do Banco Inter e aí aqui você só vai colocar o valor de tributação exclusiva que vai estar aparecendo pra você nos informes também vai aparecer como aparece aqui pra mim em bens e direitos beleza? se você gostou desse vídeo minha intenção foi ser o mais rápido prático e didático possível é se você tem dinheiro lá na conta corrente você já sabe aqui como que você declara se você tem também dinheiro investido no Banco Inter é a mesma coisa do mesmo jeitinho a única coisa que vai mudar é a aba em vez de bens e direitos vai ser rendimento sujeito a tributação exclusiva beleza? é só copiar e colar como eu fiz aqui com bens e direitos se você tiver dúvidas ainda deixa aqui no comentário que eu vou ter toda a honra e prazer de te responder eu preciso te ajudar porque essa é a minha missão de vida tá? então deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal e manda esse vídeo compartilha com quem tem conta no Banco Inter que vai precisar fazer declaração de imposto de renda beleza? eu conto com você pro crescimento desse canal e você pode contar comigo para o crescimento do seu conhecimento beleza? até mais investidores até o próximo vídeo